Olá, aqui é o Victor Palando e estamos de volta para falar de mais 5 formas de você divulgar o seu produto ou o seu serviço na internet sem gastar um centavo. Agora, a gente já viu como fazer as 5 formas rápidas e fáceis, já entendemos os processos, a criação de uma rotina e agora entender como que a gente pode usar as estratégias mais complexas que também são muito efetivas, talvez até mais efetivas do que as outras, só que por elas serem um pouco mais difíceis, às vezes elas se querem um pouco mais de paciência, um pouco mais de disciplina, um pouco mais de tempo, mas basicamente é isso, não existe dinheiro fácil, sempre tem um trabalho, um esforço, testes e dedicação. Bom, a primeira forma é por meio de um blog. O blog hoje em dia também a gente pode criar de diversas maneiras, existem várias plataformas hoje, por exemplo, uma gratuita é o Medium, que se escreve Medium, que é uma plataforma feita para blogar, então você entra lá, tem a página em branco, bem minimalista, bem clean, você escreve seu texto lá, você consegue a partir dali fortalecer a sua marca, fortalecer a sua marca, divulgar seu Instagram, divulgar seu site, tudo, e você pode criar marketing de conteúdo, o que é o marketing de conteúdo? É você educar as pessoas, e por meio dessa educação eles vão comprar de você. Então, por exemplo, é um sex shop fazer um blog, por exemplo, de sexo. Então, falar sobre cama sutra, falar sobre, sei lá, produtos sexuais, cinco melhores produtos para usar na cama, aí qual que é o ponto? É esses cinco produtos que eles forem indicados a sex shop vender na loja. Então, entende, é um conteúdo que educa, é um conteúdo que passa informação e conhecimento, e que, por trás desse conhecimento, dessa informação, existe uma venda daquilo que a pessoa está oferecendo. Então, marketing de conteúdo é uma forma muito sutil e tranquila de você vender, porque você está ajudando a pessoa ao mesmo tempo que você está indicando para ela onde comprar. Só que o marketing de conteúdo, ele é mais demorado, ele não traz o resultado do dia para a noite. Por quê? Por conta do SEO, né? Então, se você quer ranquear no Google, você precisa demorar um tempo. O ranqueamento, ele não acontece do dia para a noite. Para você ter um público ali que leia seus textos com frequência, semanalmente, também demora um tempo. Então, o blog, ele é uma ótima ferramenta, mas ele vai começar a trazer resultado depois de meses, e grandes resultados mesmo, depois de anos de disciplina, consistência. Então, um texto por dia, um texto por semana, um texto a cada 10 dias, sempre, sem falhar. Porque é esse processo que vai fazer dar certo. É como uma musculação, né? Você não vê resultado em um treino, em dois treinos, em três treinos. 30, 50, 100, 300, 500, 800, mil treinos. Então, é esse tempo que tem que levar, que não tem como acelerar, tá? Então, criar um blog é uma ótima forma. E isso pode, para qualquer nicho, por exemplo, vamos supor que você seja um advogado. Você pode criar um blog sobre, facilitando as leis, explicando as leis de um jeito fácil. E aí, a pessoa vai ler, vamos supor que ela caiu um artigo, sei lá, artigo 157. Ela vai colocar no Google, artigo 157, o que é? Aí vai aparecer a lei. Aí a pessoa, porra, não entendi nada do que está aí. Aí, de repente, tem um blog que explica exatamente o que é, como funciona, qual que é a pena. É um negócio mais mastigado. A pessoa vai ler e falar assim, pô, eu gostei de como esse cara me explicou. Eu vou fazer um, vou falar com ele para ver se ele me defende. Entende? Então, até o advogado pode atrair clientes por meio de artigos em blog. Qualquer profissão, dentista, ele pode falar, como eu tenho um sorriso bonito. Aí, falar sobre escovação, falar sobre fio dental. A pessoa vai ler e lá embaixo vai ter assim, passe numa consulta comigo, ligue para XYZ. A pessoa vai gostar do texto, vai sentir uma certa confiança no dentista, vai escolher esse dentista para ligar. Então, é extremamente eficiente, uma conversão altíssima, mas é um pouquinho demorado. A segunda forma, construção de lista de e-mails. Então, aqui também é uma outra maneira de você estar em contato constante com os seus potenciais clientes e esses seus clientes. Só que para aí também você precisa ter tráfego, você precisa de alguma forma capturar esse e-mail das pessoas. Então, você precisa criar uma recompensa digital, que é o quê? Você entrega algo para a pessoa em troca do e-mail dela. Então, eu te dou um e-book e você me dá o seu e-mail. Eu te dou uma aula grátis e você me dá o seu e-mail. E a partir daí você vai construindo uma lista e pode, a partir dessa lista, mandar e-mails diários, e-mails semanais, divulgando o seu produto, mandando promoção, mandando desconto, cupom, ou então mandando o mesmo conteúdo. Então, você manda conteúdo, a pessoa vai criando uma confiança em você, até o momento dela fechar negócio. O problema da construção de lista é um pouco mais complexo, porque você precisa criar ali uma recompensa, se você precisa achar alguma forma das pessoas acessarem a sua página de captura. Você pode construir uma lista de e-mails de graça. Hoje, por exemplo, na Egoi, eles têm até um limite de contatos gratuitos. E também o MailChimp também tem um limite de contatos gratuitos. Ou seja, você não precisa pagar pela sua lista nesse momento. Então, é uma estratégia também gratuita. Só que é um trabalho ali. Por que um trabalho demorado? Hoje, a taxa média de abertura de e-mails está na faixa dos 15%, 20% no máximo. Então, você vai ter 100 e-mails, que já dá um trabalhinho para conseguir de graça, e 20 pessoas vão abrir. Dessas 20 pessoas que abriram, não vão todas comprar. Então, para você começar a ter um certo resultado com e-mail marketing, um certo volume, recorrência, é isso também. É a lista aí crescendo diariamente. Um pouquinho a mais de pessoas por dia, para que em um ano, dois anos, você fique com uma lista grande. Aí, sim, começa a dar grandes resultados. Então, tem que ter paciência. E muita gente morre na praia justamente porque não tem essa paciência. Não consegue esperar a lista crescer. Não consegue esperar o blog passar a ter visitas. Não consegue esperar a forma 4, que a gente vai falar daqui a pouco. Então, tudo tem o seu tempo. Não tem como você acelerar isso. Mas, construção de lista de e-mail é muito bom porque você consegue ter esse e-mail para sempre. Hoje em dia, por exemplo, eu converso com pessoas que estão na minha lista de e-mail desde 2016. Então, já são 6 anos da pessoa na minha lista de e-mails. Eu tive o esforço para trazê-la lá atrás, mas até hoje ela continua recebendo meus e-mails. Até hoje ela pode comprar um produto. Então, construção de lista de e-mail é bem médio e longo prazo. Outra forma, terceira forma, é comissionamento de vendedores. Você pode, em vez de você pedir para amigos divulgarem de graça, ou então dar um cupom, essa coisa assim mais informal, mais amadora, você pode comissionar as pessoas. Você pode chegar nas empresas e falar assim, olha, você que indicar o meu serviço, o meu trabalho, você vai ganhar 20% do valor do contrato. Aí imagina, você pode criar uma rede de vendedores para você em que todos ganhem 20%, 30%, 50%, 10%. Aí você tem que ver o quanto sua margem permite. E assim eles vão divulgar para ti e você vai cada vez mais crescendo e penetrando no mercado. O ponto aqui é você achar as pessoas certas que tenham os contatos certos. Então, vamos imaginar, por exemplo, que você trabalha com... Quem faz muito isso é a indústria farmacêutica, né? Eles fazem bastante parceria com o médico. Farmácia de manipulação faz parceria com o médico. Aí o médico vai lá e indica a farmácia de manipulação para o cliente, para o paciente. O paciente fecha o manipulado e o médico fica com 30% às vezes do quanto o paciente gastou. Então, o paciente gastou R$1.000 em manipulado e o médico fica com R$300. Ou seja, é um exemplo de como esse comissionamento funciona para a farmácia de manipulação, que já é um mercado extremamente estabelecido nesse sentido. Você pode fazer isso em diversas outras áreas. Você é fotógrafo. Cada pessoa que fechar um book com você, você dá 30% para a pessoa que indicou. Então, você vai ter várias pessoas indicando você para fazer book. E isso você consegue expandir em qualquer segmento, tá bom? É importante aqui você ter uma boa organização e você ser idôneo. Por quê? Porque a partir do momento que a pessoa perder a confiança em você e que ela achar que você não passa todas as comissões, ela vai deixar de divulgar. Então, você tem que fazer um trabalho direitinho, organizado, pagar certinho. Porque é um negócio tão lucrativo que se você focar nisso e você construir uma rede forte de vendedores, você mesmo não vai precisar divulgar o seu serviço. Já vai ter toda essa galera divulgando para você. Na internet, a gente tem dentro do mercado de infoprodutos, dos afiliados, que é basicamente a mesma ideia. Eu indico alguém para comprar um curso X e eu ganho uma comissão se a pessoa se inscreve nesse curso, se a pessoa compra um e-book. E eu conheço pessoas que ganharam milhões de reais, literalmente, só por meio de indicação de afiliados. Então, mesmo pagando uma comissão, às vezes, 50%, os afiliados todos, imagina centenas de afiliados, milhares de afiliados, venderam ali 10 milhões de reais. O cara ficou com 5 milhões para ele e os afiliados repartiram os outros 5 milhões entre quem vendeu mais e quem vendeu menos. Muito louco, né? Então, o comissionamento funciona tanto no mundo online quanto no mundo offline. Quarta forma, que também requer um pouco de paciência, mas que é extremamente eficiente, é crescer um canal no YouTube. Então, um canal no YouTube também é uma ótima forma de você vender todos os dias. você cria conteúdo, você grava vídeo e nesses vídeos você divulga seus produtos, seus serviços. Não deixa de ser também um marketing de conteúdo, porque você pode fazer um vídeo, digamos, 5 penteados legais para homens fazerem no dia a dia. É um vídeo no YouTube. Aí o homem vai lá assistir e você está usando uma pomada capilar, está usando um gel e você depois indica o gel que você usou, a pomada que você usou e coloca o link para a compra. Então, você vai estar vendendo o produto por meio de um conteúdo de valor. O YouTube é ótimo nisso. Tem gente que fatura também milhões só nessas indicações, nessas vendas, nessas... Deixar o e-mail, deixar o contato e assim receber pedido de orçamento. Só que também demora. O YouTube demora menos que blog, tá? Mas ainda assim, é um tempo que leva. Por exemplo, o canal no YouTube nosso, a gente produz bastante conteúdo nele e a gente tem paciência. É um trabalho de formiguinha, mas cresce. A gente já teve 3 mil seguidores, 5 mil seguidores, 10 mil seguidores e cada vez mais aumentando. Só que o aumento, o YouTube tem uma vantagem, ele é um aumento bem exponencial. Por quê? O vídeo que a gente lança hoje vai ter 10 views. Só que a gente lançou um vídeo há 5 anos. Esse vídeo de 5 anos ainda está trazendo views. Então, é um trabalho que ele se soma. Por exemplo, esse ano a gente tem 100 vídeos, ano que vem vão ser 200. no outro ano, 400. No outro ano, 600. E quando você vê, aquele primeiro vídeo de 4 anos atrás, ainda está gerando vendas. Então, as vendas são cumulativas a partir do momento que o seu canal vai tendo mais vídeos, mais views, melhor ranqueamento. E por conta do tempo também de no ar, o YouTube tende a ranquear melhor os vídeos que têm uma boa performance. Então, o vídeo de 3 anos atrás, por exemplo, ele pode ir cada vez mais subindo as posições do Google e se tornando o primeiro na pesquisa. Aí ele vai ter mais views ainda. Então, o YouTube é um negócio que compensa demais colocar energia porque ele é basicamente eterno enquanto existir a plataforma. E a quinta forma é o seu próprio podcast também. Os podcasters, hoje em dia, eles trabalham sempre trazendo, a maioria das vezes, trazendo um convidado. Tem aqueles que fazem monólogo, que eu acho muito massa também. Independente do estilo, a mesma ideia do YouTube. A pessoa vai postando podcasts, podcasts, podcasts. Vai chegar um momento que vão ter muitos podcasts e todos eles gerando ouvintes. Por exemplo, o que é legal, a pessoa que assistiu o seu último podcast, ela gostou. Ela falou, caraca, que podcast massa. O que ela vai fazer? Ela vai voltar lá atrás e vai começar a assistir desde o primeiro. Então, se você está no vigésimo, ela viu o vigésimo, ela vai voltar a assistir o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto. E aí você ganha também mais ouvintes nos podcasts antigos por conta dos podcasts novos. Ou vice-versa, a pessoa achou o antigo seu e viu que você tem o mais novo. Só que podcast, ele requer isso, consistência. Postar, postar, postar. Tem gente que faz em formato de temporada, então, dez episódios por temporada. Aí a pessoa lança uma temporada a cada três meses, seis meses. E assim, ela consegue um tempo também para ir atrás de novos convidados, ela consegue um tempo também para pensar em novos nichos, em novos assuntos, e dessa forma se manter sempre em alta. Eu gosto muito do podcast Like a Boss. E o Like a Boss, ele é totalmente à distância, então, não tem vídeo no YouTube, é apenas um podcast mesmo, eles gravam por meio de ligação, eles falam com pessoas que estão em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eles acharam um modelo legal que encaixa para eles, então, assim, eles acharam um modelo e eles só replicam. E essa é a vantagem também desse trabalho que você vai ter. A partir do momento que você se sentir confortável com o modelo, é apenas você continuar fazendo que as coisas vão cada vez mais progredindo. Então, essas são as cinco formas mais complexas, porém efetivas, de você divulgar seu produto ou serviço sem gastar um centavo. Criando um blog, construindo lista de e-mails, comissionando vendedores, crescendo um canal no YouTube e fazendo o seu podcast. O legal é que o seu podcast, seu canal no YouTube, seu blog, também podem gerar e-mails pra sua lista. Então, os três também vão ser uma forma de você nutrir a sua base. Outro ponto, as vendas que não forem finalizadas também vão construir sua base. Por exemplo, a pessoa imprimiu um boleto e não pagou. Ela vai pra sua base de e-mail, você tem que colocar ela lá. A pessoa que preencheu o nome e e-mail no carrinho, só que ela não terminou a compra porque ela não tinha limite naquele momento. Você também manda essa pessoa pra sua lista de e-mails. Por quê? Porque você vai conseguir manter contato com ela depois. Pode ser que naquele momento ela não tinha limite no cartão, mas duas semanas depois ela tenha. Então, a gente não pode perder nenhuma venda. A gente tem que puxar tudo pelo rabo ali pra que nenhum dinheiro fique na mesa. Tá bom? Então é isso. Finalizamos aqui a décima forma de divulgar um produto ou um serviço sem gastar um centavo. E agora a gente vai para as últimas três que são pouco conhecidas no Brasil e que podem fazer um estrago enorme no seu faturamento num bom sentido, claro, né? Divulgando com muita qualidade, com muita precisão, ainda que de forma econômica. Um forte abraço, então. Te espero na próxima aula. Acesse o QR Code aqui. Dê uma olhada lá no que a gente tem pra você. Tenho certeza que vai curtir cada vez mais o nosso conteúdo, os nossos materiais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.